Então, pessoal, é com muita alegria, é com muita felicidade, é com um espírito de que tudo vai ser melhor, de que nós vamos botar esse bloco na rua e de que nós vamos viver mais muitos e muitos anos que eu quero chamar para falar para nós o nosso sempre querido e amado presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, eu quero primeiro dizer para vocês e mostrar que eu não estou doente. Essa semana eu sei que eu fui ao hospital fazer um... como é que fala? Cumpri uma tarefa e fui obrigado a ficar no hospital e muita gente pensou que eu estava doente. Eu estou bem de saúde inteiro e queria conversar com vocês. É sempre desagradável conversar pelo computador porque a gente não está vendo as pessoas que estão na nossa frente. Eu só estou vendo aí a Grace e o companheiro Haddad, que eu queria começar a cumprimentar. Eu queria começar a cumprimentar a nossa companheira Grace Hoffman, nossa presidenta, a nossa companheira Dilma Rousseff, que falou de forma muito bonita, o companheiro Fernando Haddad, que está virando muito socialista nos outros discursos dele. Eu, sinceramente, Haddad, estou ficando prazerosamente feliz com essa evolução para o socialismo. Ainda que ontem eu assisti um filme da Roda de Luxemburgo, eu não sei se você assistiu, eu acho que você está, como eu, evoluindo. Quero cumprimentar a nossa querida Grace Andrade, que, se continuar fazendo a apresentação dos congressos do PT, poderá ser convidada para fazer um programa de televisão na TV do PT. Quem sabe ela vai arrumar uma outra carreira de diretora financeira do PT. Quero cumprimentar os companheiros governadores, o companheiro Flávio Dino, o governador do Maranhão, a Fátula Bezerra, o Hélito Ricosta, e o nosso companheiro Camilo, que não apareceu, certamente, porque não mandou um vídeo. Quero cumprimentar e agradecer a presença dos presidentes dos partidos de esquerda, Juliano Medeiros do PSOL, Antônio Carlos do PCO, Luciana Santos do PCdoB e Cades Lopes do PDT. E quero agradecer os companheiros internacionais. Eu não vou citar todos os nomes, mas é muito importante e isso demonstra, sabe, a capacidade da Secretaria de Relações Internacionais do PT em estabelecer relações com gente tão importante. E eu poderia dizer do nosso querido companheiro Pepe Mujica, uma das figuras mais extraordinárias que eu conheci na vida política. E falando em nome dele, eu quero agradecer todas as autoridades internacionais que falaram. E quero agradecer, sobretudo, bem-vindo, se queira, pelo extraordinário humorismo. Se eu tivesse a capacidade de falar coisa séria, sabe, com o humor que ele fala, eu certamente, sabe, teria ganho muito mais as eleições nesse país. Quero agradecer ao nosso novo sambista, Raul Amorim, da coordenação 90-se Terra. E quero agradecer ao Pereira, que eu não vi tocar o hino nacional, mas o Pereira eu conheço de longa data. Quero cumprimentar e quero ser solidário nesse começo de fala a 233 mil pessoas que foram vítimas do coronavírus, da irresponsabilidade do nosso governo genocida. E quero dizer para vocês que a luta pela vacina não é uma luta por quem precisa só da vacina, é uma luta por todas as pessoas que acreditem que gostam da vida no nosso país. O dia de hoje é um dia muito especial, Gleice. Um dia muito especial, porque não é sempre, e sobretudo no Brasil, não é sempre que um partido político consegue completar 41 anos de idade. No Brasil, os partidos trocam tanto de nome, os partidos mudam tanto de nome, que seria importante que o PT pudesse fazer um estudo para mostrar para a sociedade brasileira que hoje no Brasil você não tem mais partidos políticos, com raríssimas exceções, você tem cooperativa de deputados que se juntam para criar um partido, para obrigar pelo fundo eleitoral, pelo fundo partidário, mas que não tem nenhum compromisso ideológico como os compromissos que o PT tem assumido publicamente. E eu acho, Gleice, que o PT poderia, quem sabe, dar uma contribuição através da sua Secretaria de Informação Política e distribuir para cada militante do PT que fizer um curso no PT um livro escrito pelo Mário Pedrosa, sabe, que tem tudo do PT. Tem o Estatuto, tem a Carta de Princípio, tem o Manifesto do PT. É um livrinho simples que eu acho que cada petista deveria saber as razões pelas quais nós criamos esse partido político com uma geração extraordinária. Eu tive o prazer de nascer, sabe, de participar do sindicato numa geração extraordinária. E tem um outro livro aqui que tem pessoas como Chico de Oliveira, Zé de Seu, Marilera Chauí, José Genuíno, Pim de Arruda Sapaio, Luiz Guchiguenha, Mir Sade, sabe, que as pessoas poderiam também ler para ter, quando tiver dúvida do PT, ler um livro desse. E tem a última publicação do PT, que é o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil, Gleice, já na tua presidência e na presidência do Aloysio Mercadão, na fundação, que é muito importante que cada sindicalista do PT, cada dirigente do PT, leia esse livro para saber que se tem um partido que tem proposta para a situação que estamos passando hoje no Brasil, é o PT. E, portanto, companheira Haddad, você e outras pessoas do PT que puderem viajar ao Brasil, porque quando eu tomar a vacina, você pode ter certeza que nós vamos encontrar em algum lugar desse país, é que nós temos um programa para o país. Nós temos a solução que o Bolsonaro não sabe que tem. Nós temos a solução que o Guedes não sabe que tem. Nós temos a solução para o país que essa gente não acredita que seja possível colocar em prática, porque eles são de uma geração que ganha as eleições não para governar. Eles ganham as eleições para vender o patrimônio que foi construído em benefício do povo brasileiro, de empresas públicas sólidas, rentáveis, geradoras de emprego e geradoras de formação de ciência e tecnologia no nosso país, para vender a preço de banana para os nossos concorrentes. É por isso que o Banco Central adquiriu sua autonomia hoje. Você veja que em 24 horas, em 24 horas, eles conseguiram, no Senado e na Câmara, aprovar com rapidinho, aprovar muito rapidinho a entrega da administração do Banco Central ao sistema financeiro brasileiro e, quiçá, ao sistema financeiro internacional. Então, eu fico imaginando as dificuldades, Gleit, a dificuldade que o nosso partido tem que ter daqui para frente para tentar recuperar a confiança do povo brasileiro e para tentar mostrar ao povo brasileiro que é possível, e somente com muita luta, a gente recuperar aquilo que o povo brasileiro já tinha conquistado. Você está lembrado, vocês estão lembrados que eu digo sempre que para construir uma conquista, para construir uma obra, você demora anos e anos. Para destruir, você destrói um dia. E eles estão conseguindo destruir, estão conseguindo desmontar em poucos meses aquilo que foi construído em muitos anos no nosso país. É o fatiamento da Petrobras, é a venda das refinarias, é a tentativa de vender as coisas sem precisar passar pelo Congresso Nacional, é a venda da Eletrobras, é a venda das refinarias como a última da Bahia, e muitas vezes nós não estamos conseguindo reagir a um certo anestesiamento na sociedade brasileira. é o 39º reitor que o Bolsonaro indica que não foi escolhido nem por professor nem por aluno. Ou seja, são pessoas que não estão talhadas para fazer o trabalho com a aprovação dos alunos, e eles vão desmontando, para diminuir o dinheiro de investimento em ciência e tecnologia, de diminuir o dinheiro investido na universidade, de diminuir o dinheiro investido na saúde, acabar com o auxílio emergencial no momento em que a sociedade brasileira está vivendo o momento de pior sofrimento. Eu moro em São Paulo desde 1956, ando em São Paulo há muitos anos, eu nunca vi o abandono que o povo brasileiro está como está agora nas mãos dessa gente que está governando o país. E eu fiquei pensando, bom, que discurso que a gente pode fazer no aniversário do PT? Eu fiquei pensando se seria correto fazer um discurso falando do Bolsonaro e resolvi não fazer. Eu fiquei pensando em fazer um discurso sobre a minha situação depois da decisão de outra Suprema Corte. E achei que não vale a pena fazer um discurso sobre a minha situação pessoal no momento em que a gente tem que estar muito mais preocupado com os problemas de 210 milhões de brasileiros ou 220 milhões de brasileiros, dos quais milhões e milhões de desempregados, milhões e milhões trabalhando em aplicativos sem nenhum direito, sem nenhuma garantia, milhões de pessoas à espera de uma vacina e ainda sendo enganada porque o presidente e sua gente continuam tentando brincar com a saúde do nosso povo, mantendo no Ministério da Saúde de um ministro que não entende nada de saúde. Então, eu resolvi que não ia fazer discurso sobre a minha situação porque eu pretendo fazer um pronunciamento específico fora do aniversário do PT sobre a minha situação específica e o meu julgamento. Mas eu queria chamar o PT a fazer uma reflexão. O nosso último congresso foi no dia 23 de 11 de 2019. Se não me falha a memória, na Casa de Portugal, acho que nós fizemos o nosso congresso. E eu pedi para a assessoria fazer um pequeno levantamento o que aconteceu com o povo brasileiro depois que nós fizemos aquele congresso. ou seja, um ano e dois meses depois do nosso congresso. O que aconteceu com a classe trabalhadora? O que é que nós conquistamos? O que aconteceu com o movimento sindical? O que é que foi conquistado? O que aconteceu com todos os movimentos sociais nesse país e suas lutas? Ou seja, na verdade, na verdade, Iglesias, nós estamos vivendo um momento em que não houve uma única melhora de qualquer conquista para qualquer organização social nesse país. Seja para o sindicato, seja para a CUT, seja para o movimento sem terra, seja para o movimento sem teto, seja para o movimento de saúde, de educação, nada. Então, eu estava vendo aqui o que piorou para a classe trabalhadora para a gente ter uma noção da tarefa que o PT tem para frente. A tarefa do PT é muito grande. Por isso, o petista não pode desanimar. Por isso, o petista não tem razão. Se tem um ser humano na face da Terra, nesse Brasil, que não pode desanimar porque há coisas tão difíceis, é um petista. Nós nascemos e nós fomos criados para falar por aqueles que não tinham nem vez e nem voz. Nós nascemos para defender os direitos da classe trabalhadora. Nós nascemos para tentar provar ao mundo que era possível construir um país mais justo, socialmente, mais humano, mais democrático e que as pessoas mais pobres iriam subir alguns degraus de ascensão na vida social. E isso nós provamos que é possível. Mas veja o que aconteceu do ano passado para cá. O ano passado para cá entrou em vigor a reforma da Previdência já a partir do dia 12 de novembro. Foi instituído o contrato verde e amarelo. A cobrança de contribuição previdenciária sobre o seguro desemprego. mudança na lei sobre os acidentes de trabalho que deixou descobertos os acidentes ocorridos no percurso entre a casa e o local de trabalho. Isso foi uma conquista muito grande dos trabalhadores. Quantas brigas nós tivemos para que o trabalhador que fosse acidentado no ônibus, no trem, entre a fábrica e o trabalho, na saída e na entrada, que ele fosse considerado acidente de trabalho. Ao mesmo tempo, eles fizeram a liberação para que os patrões, liberação para os patrões exigiram o trabalho ao sábado e domingo sem compensação. Sem conversar com os sindicatos de forma nenhuma. Fizeram a medida provisória da liberdade econômica que dificultou a fiscalização dos direitos e a cobrança judicial das dívidas das empresas, além de dificultar extremamente o controle da realização e pagamento de horas extras. O Gleito aqui é um crime contra o trabalhador, porque muitas vezes o trabalhador estava trabalhando, ele tinha medo de brigar com a empresa e ser mandado embora. Quando ele é mandado embora, então ele vai ao sindicato, ele vai ao advogado e entra com o processo. Agora, ele não pode mais, porque se ele entrar com o processo e ele perder, é ele que tem que pagar as custas do advogado. Então, o trabalhador está cerceado. Quando a gente defendia a tese de que o promotor que acusava uma pessoa, essa pessoa foi inocente, o promotor paga as custas do processo, ele dizia que nós estávamos querendo fazer mordaça para os promotores e fizeram uma mordaça para toda a sociedade brasileira. Ainda, o desemprego aumentou, você veja que interessante, o desemprego aumentou de 11,9% para 13,1%. A quantidade de pessoas desempregadas aumentou de 11,5% para 14,1 milhões e 100 mil pessoas. A quantidade de trabalhadores com carteira assinada caiu 3,3 milhões e a quantidade de pessoas sem trabalho formal ou informal aumentou em 8,8 milhões. O preço dos alimentos acumulou aumento médio de 15,5%, três vezes maior do que a variação do INPC. O agronegócio só já subiu 104%, o feijão 81,4%, o arroz 75,3%, a batata 67,3%. Não foram apenas a Mercedes e a Ford que saíram do país. Em 2020, saíram do país 87 bilhões para outros países, o dobro do que havia ocorrido em 2019. O Supremo Tribunal Federal autorizou o fatiamento das subsidiárias da Petrobras para que sejam vendidas sem aprovação do Congresso Nacional e que se soma a Eletrobras, os correios que estão na lista de privatizações do governo. O STF autorizou que sejam privatizados sem lei específica para isso, a casa da moeda, a data breve e a Feitec e outras empresas do povo brasileiro. O Senado, agora, e a Câmara conseguiram facilitar com que o Banco Central fosse efetivamente autônomo. E o governo anunciou o fim do auxílio emergencial. Eu citei algumas coisas, Gleice, para chamar a atenção do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores tem que compreender ao completar 41 anos de idade, e eu já disse isso em novembro de 2019, que o povo brasileiro está precisando do PT mais do que em qualquer outro momento histórico. O PT precisa ter certeza de que nós precisamos ir para a rua conversar com esse povo, porque eu acho que o povo precisa se levantar. O povo precisa brigar, porque essa política de terra arrasada desse país vai transformar o Brasil, que já foi a quinta economia mundial, numa república de bananas, onde os trabalhadores são tratados sem direito e eles estão pensando ainda cada vez mais reduzir a política tributária, reduzir a carga tributária, dizendo que isso é bom para o Brasil. Todos os países pobres do mundo têm uma carga tributária muito baixa, e todos os países ricos socialmente com conquistas extraordinárias têm uma carga tributária em que os ricos pagam mais do que os pobres. Então, meus companheiros e companheiros do PT, eu queria dizer para vocês que a nossa luta não tem fim. A nossa luta não tem fim. E eu quero dar os parabéns por essa disposição de você ir para a rua e conversar com esse povo. Não é só você, não. Amanhã vai estar você, depois vai estar a Grecia, depois vai estar a Dilma, depois vai estar cada deputado, depois vai estar eu, depois vai estar... Nós precisamos ir para a rua para conversar com esse povo. Nós precisamos despertar o povo dessa anestesia coletiva que a sociedade foi tomada, manipulada pelos meios de comunicação, com informações deformadas, em que muitas vezes venda a ilusão de que as coisas estão boas quando todo mundo percebe por todos os indicadores que as coisas estão piores. Então, companheiros e companheiras, mais uma vez eu quero dizer para vocês, mais uma vez eu quero dizer, Grecia, que eu tenho 75 anos de idade. Eu, sinceramente, não sei quanto tempo eu vou viver. Se a minha vontade de viver 120 anos prevalecer, eu ainda tenho mais 45 anos pela frente. Então, significa que eu tenho muito tempo para participar de muitos encontros do PT. Mas eu quero que você saiba, Grecia, que mesmo que eu tenha apenas um minuto, esse minuto será dedicado na luta em defesa dos direitos do povo trabalhador. Porque não é possível ver um país que conquistou o que nós conquistamos, ver a ascensão que a população mais pobre teve, ver as pessoas felizes com o seu país chegar ao processo de degradação que nós estamos chegando. Sem emprego, sem salário, sem esperança e muito mais, Haddad. Muito mais. destruindo o sonho de milhões de jovens que no nosso governo sonhavam com a universidade. Seja através do ProUni, seja através do Fies, seja através das suas próprias finanças, as pessoas sonhavam, acreditavam que era possível. A conquista de um país decente estava nas suas mãos. E isso está acabando por um genocida que não pensa no Brasil. Ele pensa nele, na família dele. Agora que o Trump saiu, eu não sei o que vai ser desse presidente. Mas eu acho que nós precisamos ter em conta. O que ele vai fazer, a gente não sabe. Mas o que nós vamos fazer, Gleito, nós temos que saber. Nós temos que ir à luta. Nós temos que ir à luta. Cada vez mais. E a luta, a rua, o sindicato, a porta de loja, a porta de fábrica, conversar com esse povo. Porque ou esse povo reage, ou esse povo vai ser vítima de coisas muito piores. Eu queria dizer aos companheiros do PT, mais uma vez, eu tenho orgulho de participar da geração que criou esse PT. Eu tenho orgulho. Foi uma geração nobre. Uma geração de pessoas como Olívio Duto, como Jacob Itaco, como Ibrahim, com menos a Murina, como o Wagner Benevide de Minas Gerais, como o Djalma de Sousa Bor. Apenas para citar algumas pessoas, sabe, Isabel Picaruga, no Rio de Janeiro, sabe, que se dedicaram a convencer as pessoas que era possível criar um Partido dos Trabalhadores. Aos nossos jovens estudantes, aos nossos jovens revolucionários, a intelectuais extraordinários, a chamada Igreja Progressista, que eu poderia citar o Bófio Frei Beto, as figuras como Antônio Cândido, como Mário Pedrosa, como Floriança Fernandes, como Paulo Freire, pessoas que dedicaram, como o Sérgio Buarque de Holanda, que dedicaram uma parte do seu conhecimento e uma parte do seu tempo precioso para nos ajudar a dizer que os trabalhadores poderiam criar um partido, que os trabalhadores teriam condições de ganhar as eleições e que os trabalhadores teriam condições de fazer mais do que a elite brasileira sempre fez. E nós provamos que isso é possível. E só foi possível por causa de um partido como o PT. Por isso, parabéns, inglês, parabéns, DAD e parabéns, Partido dos Trabalhadores, que exista por mais 100 anos de vida. Um abraço e felicidade para todos nós. Obrigada, obrigada, presidente Lula, como sempre, com a sua lucidez, com as suas palavras, que não teste o nosso coração. Eu quero, olha que lindo, gente, presidente Lula com a bandeira do PT, é para arrancar lágrimas aqui. Então, antes que a gente chore, eu quero convidar para vir aqui no palco os membros da executiva do PT que estão aqui conosco hoje, que participaram desse evento, o vice-presidente Márcio Macedo, o vice-presidente Washington Coacó, o secretário de comunicação Gilmar Tato, a nossa secretária de movimentos populares é a Lucinha, o Márcio Tavares, secretário responsável por esse evento. Quero dizer que o corre-code da campanha do financiamento militante está na tela e quero falar que foi tudo muito lindo, foi tudo muito bonito. Quero agradecer a todos com Pereira da Viola para puxar o nosso parabéns aqui, hein, Pereira? Com vozes e violas dos vales e das veredas. Vamos lá, minha gente? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E parabéns, parabéns pra você, nessa data querida, Muitas felicidades, muitos anos de vida. Vamos lá, minha gente? Parabéns pra você, nessa data querida, Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o PT! Viva o PT! Aproveitando esse momento em que nosso presidente, eterno presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda nos assiste, eu quero aqui trazer uma canção que, principalmente, pra homenageá-lo naquele momento em que, no dia 20 de novembro, ele fez aquele vídeo tão maravilhoso que me emocionou muito. Viu o companheiro Lula falando, né, da consciência negra e nos levando até a África quando ele, né, a África, pela primeira vez, teve um diálogo verdadeiro com o nosso Brasil, né? E essa canção chama-se Negra Menina África. África Acorrentada África Violentada África Por homens hipócritas África África Os teus filhos são bravos Nunca mais ser escravos Pela roda do Atlântico África África Tua beleza física Fez nascer esta força Do poder popular África Tua ânsia de glória Ficará na história Glória Serás livres Pra amar Esta Tua cor da pele Esta Tua cor da voz Esta Tua cor do canto Que cantamos nós África 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 Negra Menina África Teus olhares de pérola Negritude Negritude tão cósmica África África Tua ânsia de glória Ficará na história Serás livres Pra amar Esta Tua cor da pele Esta Tua cor da pele Esta Tua cor da voz Esta Tua cor do canto Que cantamos nós Esta Tua cor da pele É esta Tua cor da voz Esta Tua cor do canto Que cantamos nós África Eu que agradeço de coração por esse momento maravilhoso de poder fazer parte dessa festa dos 41 anos do nosso querido Partido dos Trabalhadores Obrigado Estou me sentindo honrado Volto pra minha cidade Extremamente feliz e agradecido Obrigado gente Boa noite Boa noite Obrigado Tchau presidente Tchau Janja Tchau 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 Tchau